Ai ai Oi minhas vidas, eu sabia, estamos aqui para mais um vídeo Gente, no vídeo de hoje eu estarei fazendo minha rotina, meu vlog Do meu dia São 8 Eita, é que eu tô botando na Netflix São 8 e 20 da manhã, já acordei E agora eu vou tomar meu café Tô muito, olha Gente, de café da manhã eu tenho tapioca Minha mãe saiu, deixou pronta Tá quente E eu tenho bolo, e eu vou levar bolo de lanche para a escola Esse bolo foi a minha mãe que fez Deixa eu provar Já provei, mas eu vou comer de fosso Muito bom Gente, já acabei meu suco de uva E tô assistindo aqui chiquititas Agora eu vou lá levar meu prato Gente, eu vou comer mais pedacinho Que tá muito bom Minha mãe não achou que tá muito bom E vou ficar aqui deitada Quando for a hora de me arrumar E de almoçar eu volto Pessoal, eu tava aqui deitada Só assistindo chiquititas Mas aí, né Eu lembrei que eu tenho que tomar banho Só 9h50 Vou tomar banho E depois eu volto Gente, são 10h11 da manhã Eu não esperava demorar tanto no banho, né Porque eu costumo demorar 10 minutos pra tomar banho Mas então eu demorei 31 minutos só pra lavar o cabelo Meu Deus Mas enfim Vou me trocar em um passe de mágica Prontinha Só vou pentear o cabelo Gente, aquela água tava tão gelada Que tava me dando cala frio Fiquei toda arrepiada Gente, antes de me trocar Eu vou pegar a minha comida Gente, na minha casa tá cheio de chocolate da Páscoa ainda E vou esquentar no microondas Começou a piscar Vale Gente, então, né Eu botei o telefone lá dentro O telefone começou a piscar Tô com medo agora Mas enfim, vou pegar aqui minha roupa Vou me trocar E vou continuar assistindo chiquititas Eu tinha botado a Juliana Baltar Mas agora eu quero assistir chiquititas Gente, eu duvido vocês adivinharem qual é a minha comida Duvido, hein O tempo já acabou Vamos descobrir É lasanha de carne moída, pessoal Quem chupou lasanha e acertou Está correto Você já se inscreveu? Já deixou seu like? Não? Ah é? Então só por isso eu tenho um desafio Eu duvido você se inscrever E deixar o like com o cotovelo Se você conseguir Parabéns Se você não conseguir Você vai ter que se inscrever com o mindinho E deixar o like Gente, eu preciso comer logo Senão eu vou me atrasar Porque já são 10h21 E eu preciso descer 11h10 E eu demoro um pouquinho pra comer Bem pouquinho Vou botar meu suco de uva agora E... Gente, já escovei o dente Agora eu vou pentear o meu cabelo Pessoal, agora eu vou lavar meu rosto Com isso daqui Pronto, gente Agora eu vou botar a meia Pra já ajudar Adiantar, né Vou botar o meu lanche na mochila Assim, gente Meu lanche é bolo de chocolate E vou ficar assistindo Chiquititas Gente, eu sei que eu só ia voltar Quando eu estivesse indo pra escola Mas eu preciso mostrar pra vocês A minha maleta Do meu ovo do Transformers Ela agora vai ser a minha lancheira Da escola todo dia Eu vou mostrar o que tem dentro aqui pra vocês Deixa eu abrir Tem bolo de chocolate Chocolate Meu bolo de chocolate Gente, inclusive A caneta tava aqui em cima da estante Essa caneta aqui é da Mirella, né Ela me emprestou por um dia Que eu gostei dela Mas minha letra não fica bonita com ela Então eu não vou querer ela mesmo Mas todo santo dia na escola A Mirella me cobra Dessa caneta Eu falo Então se você quer caneta Me cobra É pelo WhatsApp Pra eu lembrar de botar pela mochila Ontem ela cobrou Eu falei, tá bom Que tipo assim Já tá enchendo o saco Ela ficar cobrando isso toda hora E eu não vou ficar pra mim Não vou ser igual aquelas pessoas Que pegam as coisas e não devolvem Eu não vou ficar pra mim Até porque se eu quiser Eu compro Já vou botar aqui na minha mochila Prontinho, Mirella Sua caneta Está entregue Não quebrei Não acabei com a tinta No final eu esqueci de entregar Mas amanhã sem falta eu entrego Pessoal Vou botar o meu tênis agora Vou desligar tudo E vou ir pra escola Vou levar o telefone pra escola Que lá eu vou gravar mais vídeo pra vocês Só vou botar o meu perfume Que eu não posso esquecer Desodorante Frutas vermelhas Eu uso esse Pra vocês verem E esse Nenhum dos dois me dá CC Vou passar também o meu hidratante Da morangue Da morangue Morangue Ah, não sei pronunciar isso não E foi isso Vou pra escola Até mais tarde Gente, antes de ir pra escola Eu quero fazer um teste com vocês Então tá aqui E apertar Eu tenho medo de explodir Nossa, muito legal Eu já tinha feito antes Por isso que tá assim É que eu quis mostrar pra vocês Pra vocês verem que é verdade Agora tchau gente Que eu vou pra escola Oi gente Dois tempos, tá? Três É dois Porque a professora de língua A gente fez prova de matemática Tava mais ou menos fácil Eu não senti Eu não senti tudo Eu tô mordendo Eu senti tudo Eu senti tudo Eu senti tudo Eu senti tudo Jumia dois Vez Um dois Tamo na quadra Eu estou indo para a escola. Eu vou tomar banho. Esse foi o meu vlog do dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos. Eu comi isso aí. Gente, eu estou bonitinha, né? Até o próximo vídeo.